Oi, tudo bem? Hoje eu vim sussuar para você até você dormir, pegar no sono, relaxar e eu espero que você goste. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque isso é muito importante para mim e ajuda o canal a continuar assistindo. Bom, hoje eu vou ler para você algumas letras de músicas de uma banda que se chama Maneva. Bom, Maneva, eu nunca sei pronunciar, gente, desculpa. Há um tempo atrás, eu não me lembro exatamente se eu tivesse a ideia ou se me deram essa ideia de fazer um vídeo lendo as letras da música dessa banda. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo lendo de músicas variadas e vocês gostaram bastante, porque foi um vídeo assim, só de sussurros no boiette. E aí eu quis fazer novamente, dessa vez, eu escolhi essa banda e tem algumas letras bem interessantes. Desde quando eu fui para São Tomé, eu fiquei pensando, desde antes de eu ir, na verdade, eu fiquei pensando em gravar esse vídeo. E finalmente estou aqui e vou gravar a primeira música que eu vou ler. Se chama Saudades do Tempo. Saudades do tempo, dos velhos momentos, dos anos que foram com o vento, sorrisos, lembranças, belos sentimentos, de transformações e renascimentos, praias, viagens pela madrugada, nossa rotina era o pé na estrada, sempre felizes, sem pensar em nada, paisagem mais bela é o sorriso da amada, contava as estrelas, quanto prateado, sentia o calor de um abraço apertado, fazia minha boca tocar o seu lábio, lua iluminava com um bob no rádio, nas manhãs nubladas, bom humor imperava, a vida era um jogo sem cartas marcadas, A noite, no fogo, um bom som que rolava, por entre a fumaça, diversas risadas, como se seus ouvidos pudessem respirar, o som invadia o corpo, como se fosse o ar, o som tomava forma, sensação de bem-estar, momentos de magia, muitas formas para amar, marcas de batom, na porta de um copo plástico, no peito euforia, abraços, riso fácil, e com o desconhecido seguia, criando laços, transpirava alegria, era dona dos seus passos, consciência admirável, como as tintas de uma tela, seus olhos tinham brilho das cores da aquarela, seu cabelo, ao vento, era a paisagem mais bela, tinha a complexidade de uma Vênus moderna, acendeu ao azul do céu, os seus próprios pensamentos, não pensou no seu futuro, ela era o momento, via a ponta dos seus pés, no gelado do cimento, entre olhares, meu desejo povoar seu pensamento, como se seus ouvidos pudessem respirar, o som invadia o corpo, como se fosse o ar. O som tomava forma, sensação de bem-estar, momentos de magia, muitas formas para amar, marcas de batom, na porta de um copo de plástico, o peito euforia, abraços, riso fácil, e com o desconhecido seguia, criando laços, transpirava alegria, era dona dos seus passos, consciência admirável, como as tintas de uma tela, seus olhos tinham brilho das cores da aquarela, o seu cabelo, ao vento, era a paisagem mais bela, tinha a complexidade de uma Vênus moderna, acendeu ao azul do céu, seus próprios pensamentos, não pensou no seu futuro, ela era o momento, vi a ponta dos seus pés, no gelado do cimento, entre olhares, meu desejo povoar seu pensamento, entre olhares, meu desejo povoar seu pensamento, entre olhares, meu desejo povoar seu pensamento, e a próxima música, se chama, pisando descalço, pisando descalço, nesse chão molhado, deito do teu lado para relaxar, fazendo foqueira, sem reira nem peira, deitado na esteira, vendo o luar, pego meu violão, canto uma canção, que já fez maluco se pôr a dançar, aquele doce, que derrete a mente, no desembaraço, desse meu cantar, aquela morena, de saia pequena, com seus olhos grandes, parece voar, hoje, na natureza, não importa a feira, é dia de doideira, e não de trabalhar, pisando descalço, nesse chão molhado, deito do teu lado, para relaxar, fazendo foqueira, sem reira, nem peira, deitado na estrada, vendo o luar, pego meu violão, canto uma canção, que já fez maluco se pôr a dançar, aquele doce, que derrete a mente, no desembaraço, desse meu cantar, aquela morena, de saia pequena, com seus olhos grandes, parece voar, hoje, na natureza, não importa a feira, é dia de doideira, e não de trabalhar, hoje, na natureza, não importa a feira, é dia de doideira, e não de trabalhar, brinco pelo espaço, estreitando laços, eu não tenho vardos para carregar, minha vida é plena, não faço besteira, peço a padroeira, para me abençoar, escuta o meu coração, pois minha razão, muitas vezes, atrapalha o meu pensar, e ele, me trouxe o discernimento justo, no momento, em que pensei parar, saí do dilema, entre asfalto duro, e olhar paredes, prefiro cantar, hoje, na natureza, não importa a feira, é dia de doideira, e não de trabalhar, não importa a feira, é dia de doideira, e não de trabalhar, a próxima música, se chama, Seja para mim, seja para mim, o que você quiser, contanto que seja, o meu amor, estou indo te buscar, mas estou indo a pé, prende teu cabelo, porque está calor, traga na tua essência, teu jeito mulher, e nos teus lábios, todo o seu sabor, mostre, nos seus olhos, que você me quer, e na tua alma, todo o seu valor, quero toda a calma, do teu cafuné, todas as promessas, de um amor, que seja, o nosso jeito, mesmo com defeitos, supere, os medos seus, vamos levar a vida, do jeito que der, pegar a estrada, e fazer amor, nós dois, de mãos dadas, lá em São Tomé, ou num fim de tarde, no ar boador, eu quero que você seja, o que você quiser, se fizer frio, eu sou teu edredom, se você cair, eu te coloco em pé, vou te ensinar, como viver é bom, quero toda a calma, do teu cafuné, quero, todas as promessas, de um amor, que seja o nosso jeito, mesmo com defeitos, superem, os medos seus, quero toda a calma, do teu cafuné, todas as promessas, de um amor, que seja o nosso jeito, mesmo com defeitos, superem os medos seus, quero toda a calma, do teu cafuné, todas as promessas, de um amor, que seja o nosso jeito, mesmo com defeitos, mesmo com defeitos, superem os medos seus, a última música, que eu vou ler, se chama, Luz que me traz paz, refletiu, nos meus olhos, a teu solidão, duas histórias, que se cruzam, sem intenção, combustível para a alma, minha inspiração, povoando, minha existência, e imaginação, quando fecho, os meus olhos, sempre posso sentir, os seus olhos, e seus lábios, sorrindo para mim, nado, nesses seus olhos, mar de inspiração, tua boca, tua pele, teu cheiro, é canção, eu vou cantar, para ela, sem ela, não existo mais, eu vou cantar, para ela, que eu sempre, a quero mais, eu vou dizer, para ela, que ela é a luz, que me traz paz, refletiu, nos meus olhos, a Deus, solidão, duas histórias, que se cruzam, sem intenção, combustível, para a alma, minha inspiração, povoando, minha existência, e imaginação, teus cabelos, meus dedos, vigor e desejo, o suspiro, e o sal na pele, começa com um beijo, às suas bocas, duas peças, encaixe perfeito, eu me entrego, nervoso, nunca com receio, eu vou cantar, para ela, que sem ela, não existo mais, eu vou cantar, para ela, que eu sempre, a quero mais, e eu vou dizer, para ela, que ela, é a luz, que me traz paz, eu vou dizer, para ela, que ela, é a luz, que me traz paz, eu vou dizer, para ela, eu vou dizer, para ela, eu vou dizer, para ela, Que ela é a luz que me traz paz Bom, gente Essas foram as letras Algumas músicas São como poesia Dizem umas coisas bonitas, românticas Que eu acho que todo mundo tem vontade de ouvir, né? Por isso tantas pessoas gostam Ou pelo ritmo também Mas algumas coisas são tão bonitas Eu queria ouvir isso Quem não queria, né? E eu espero que você tenha gostado Que esse vídeo tenha te ajudado a relaxar Eu espero que você tenha uma linda noite de sono E um ótimo descanso Muitos, muitos, muitos beijinhos pra você Tchauzinho Se cuida E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau